Comida, gasolina, conta de luz. Por que está tudo tão caro no Brasil? Litro de gasolina passa de R$ 7,00 em alguns locais. R$ 7,00 por um litro de gasolina? Comida, gasolina, a conta de luz está tudo mais caro no Brasil. É o problema da inflação. Alta do dólar também influencia preço dos alimentos. Mas pessoal, como resolver isso? Seja um concorrente. Cada vez mais concorrente e mais produção interna que o país produzir, melhor. Mas qual é o que talvez ajudou a inflação? Se lembra dessa coisa do lockdown? Lockdown muda a paisagem de Amparo e deixa as ruas desertas. Talvez, eu não tenho certeza, mas talvez uma das coisas que fez, que ajudou a inflação a crescer seja o lockdown. Talvez, tá? Porque eu não sou especialista em economia, mas talvez o lockdown tenha ajudado a criar a inflação. Talvez, entendeu pessoal? Então pessoal, é importante que você não seja pobre para você não sofrer com a inflação. E como você vai deixar de ser pobre? E como você vai deixar de ser pobre para não sofrer com a inflação? Sempre. No meu canal do YouTube tem o e-book Empreendedorismo e Tática de Marketing. Entendeu? Porque quando acontecem esses problemas, o pobre é o que mais sofre. O rico sente menos. Porque se um país acontecer uma crise financeira, ele simplesmente foge para um outro país. Cria uma nova conta bancária. Ah, mas tem que pagar o imposto. Não, não tem problema. Ele contrata um contador. Quem é muito rico, ele desinvestifica os seus investimentos. Ele tem uma conta bancária no Brasil, tem outra nos Estados Unidos, tem outra no Japão. Tem outra na Etiópia. Entendeu, pessoal? Quem é muito rico, tem contas bancárias de outros países. Se der problema com o seu país, ele foge para o outro e comida continua. Ou ele fica no próprio país e ele toca a vida. Ele não sente no bolso dele a inflação. Quem sente mesmo é o pobre. O povão, o povão, o cala da ralé é o que sente. Esse que é o problema. Entendeu? Agora, como fazer que através de atitudes políticas acontecer o contrário da inflação, a deflação? Bom, pessoal, eu sugiro que você vire político. Ao invés de esperar alguém na propaganda da televisão e dizer que é o salvador da pátria, que quer a prosperidade financeira do Brasil, que muitas vezes é só falsidade e progresia. Por que que você não se afilia a um partido político e você vire político? Você batalha no governo estadual e federal para criar prosperidade financeira. Entendeu, pessoal? Porque se você não for o político que batalha para que a vida do povo brasileiro fique melhor, uma pessoa que tem malícia no coração vai ocupar o teu lugar e vai virar político. Só que o problema é que ele não vai estar preocupado com o povo brasileiro. É você que tem que virar político para criar uma vida melhor no Brasil e não esperar pelos outros. Entendeu? Então, o que eu sugiro? Duas coisas. Primeiro, se afilie a um partido político e vire um político, vire candidato político no governo estadual, federal e municipal. para criar um Brasil melhor e não esperar para que uma outra pessoa vire um político para você escolher no voto. Você é que vai ser o político de preferência. E segundo, vire rico através do empreendedorismo, vender o produto e serviço para não sofrer com problemas e questões financeiras do Brasil. Porque quem sofre mais é o pobre, é o cara da ralé. E o que eu quero é que você não seja da ralé. Eu quero que você seja rico. Entendeu? Como aquelas histórias do faxineiro que virou milionário através do empreendedorismo. Entendeu? O cara da ralé que virou rico através do empreendedorismo. O pobre que virou rico. É isso que eu quero, entendeu? Para você não sofrer com inflação e essas outras coisas. E que você também vire um político para tentar criar um Brasil melhor. E não esperar que uma outra pessoa seja um político que às vezes não está nem aí para o povo.